O segundo turno do Brasileirão foi duro com a Line da Luz. Depois de um primeiro turno fracassado, em que o time não conseguiu vaga para o Major de Copenhagen, a organização providenciou mudanças. Primeiro, o Cameraman chegou para ocupar a posição de RHZ, que por sua vez foi movido para a função de analista. Depois, sem competições para disputar, entre maio e o início de setembro, a equipe antecipou a volta das férias para treinar muito e se preparar da melhor forma possível. Porém, o resultado foi decepcionante. Essa trajetória foi bem... bem que uma surpresa para a gente do time. A gente estava com os treinos muito bons antes de começar o split. Então, na verdade, a gente esperava que a gente já fosse conseguir as três primeiras vagas logo nos playoffs. A gente estava muito confiante. Foi meio que um banho de água fria, aquele 7x0 da Nip. Logo depois, perdeu para a BD e para a Miners, que eram times que a gente tinha em mente, que a gente era muito superior. Mas aí, depois das derrotas, a gente teve uma vitória contra a Faze, que a torcida, as pessoas não levaram muito em conta, mas para a gente foi muito importante. Que já foi a primeira partida com um novo jeito de pensar, que a gente jogou mais solto, sem medo de errar. A gente falou, mano, vamos jogar assim. Sei que era um jogo que não valia nada, mas foi uma vitória importante para a gente. E é verdade. Diante da Faze Clan, no último duelo da fase de grupos do BR6, a Luz começou a juntar os seus cacos. Ainda que ao fim dessa etapa, o time tenha amargado a quarta colocação, caindo diretamente no Open Qualify do LCQ. Na tentativa de superar o BAC, a equipe foi crescendo pouco a pouco, vencendo logo de cara três partidas necessárias para avançar no classificatório aberto, incluindo aí um 7x0 contra a Vivo Cade Starts, time que havia derrotado a Luz na fase regular do Brasileirão. Por fim, chegou a vez do tudo ou nada no LCQ. E logo de cara, o desafio foi a temida cavalaria. Contra a Liquid, ali, pra mim, eu já tinha certeza que era o embalo que a gente precisava e que seria o start de toda a guerra do resto do LCQ. Porque a Vivo Cade foi o jogo mais difícil, a gente saberia que seria o mais difícil, mas eu tinha certeza já que o mental das meninas pós-Liquid já estaria preparado para qualquer dificuldade que teria vindo. Só que está faltando mencionar um elemento importantíssimo nessa virada de chave da equipe. Se no início do segundo turno do Brasileirão, o Cameraman acabou contestado, foi justamente no LCQ, quando o time mais precisou, que ele provou que a experiência faz toda a diferença. Irmão, primeiro jogo grande, Liquid, rasgando, que isso, até brinquei, apontei no meio do jogo, fiquei apontando para ele aqui, eu falei, mano, olha para esse cara aqui, o carrasco de você está aqui. Cameraman e seus companheiros não só superaram a Team Liquid, mas também passaram por cima da Netshoes Miners na grande decisão do Last Chance Qualifier. Garantindo assim, a tão sofrida e sonhada vaga para o Major de Atlanta. A Los One consegue vencer o jogo e é a última classificada da região do Brasil para o Major de Atlanta. Agora, nos Estados Unidos, nessa fase de entrada, a Los tem pela frente desafios aparentemente simples no Grupo B. Seu primeiro jogo é contra a Talon e Esports, time sul-coreano, para em seguida enfrentar Bleach ou Cyclops, a depender da combinação de resultados. Seja como for, e ainda mais depois de tudo que a equipe viveu, a confiança está alta. Eu acho que esse Major de Atlanta veio no momento certo, eu acho que vocês podem esperar um time bem coeso, como vocês viram no LCQ, a gente jogando um jogo bonito mesmo, um jogo cadenciado. Espero que a gente consiga manter essa mesma linha de raciocínio e essa mesma qualidade de jogo. Será que estamos diante do novo time da virada? Uma line que começou por baixo vai conseguir finalizar sua participação no competitivo de 2023 com a melhor das recompensas possíveis? Então, uma coisa é certa, vai ser difícil segurar o embalo da renascida Luz.